Música Olá, hoje o Mãos Solidárias está aqui na região dos DICs para contar a história de uma instituição que há mais de 30 anos vem colorindo a vida de crianças e adolescentes. É a história da Ana, que fornece amor, educação e muita transformação social. Música Espaço colorido, recheado de muito amor. Gente grande, pequena, encontra aqui uma forma de aprender. Música A gente faz coisa boa. A gente aprende muita coisa. A gente aprende como respeitar as pessoas. A Associação Nazarena Assistencial tem muito o que ensinar. E como é bom vir aqui. Sim, muito diferente. Porque as crianças, quando elas acordam de manhã, elas já vão brincar na rua, soltar pipa. Aqui não, aqui a gente pode brincar, conversar aqui e aprender. Olhar para dentro de si, enxergar o outro e a comunidade também é tarefa da Ana. A gente consegue passar valores e dentro de cada tema abordado, as crianças conseguem, durante o dia, durante as situações, vivenciar, mudar, pensar melhor em algumas atitudes que poderiam melhorar na sociedade. Então, a gente trabalha vários temas. Esse mês a gente está trabalhando responsabilidade, tanto no aspecto social, como dentro de casa, na escola, em todos os aspectos da vida da criança mesmo. Agora eles acabam até levando o que aprende aqui para fora. Sim, muito. Eles levam para casa, eles contam às vezes as histórias que a gente fala para eles, eles falam na escola. Também eles trazem histórias da escola aqui para dentro da nossa instituição. Eles participam bastante. Cerca de 400 assistidos participam das atividades. Eles precisam estudar fora daqui para poder participar de tudo o que a Ana tem. Não é uma educação regular. Nós temos hoje adolescentes que já passaram por nós, né? E eles acabam até vindo nos visitar, né? Que aqui na nossa instituição eles ficam até os 15 anos. Então, quando eles saem, eles voltam contando experiências, falam que têm saudade, que realmente as oficinas foram importantes para eles. Principalmente autocuidado, saber também se comportar, como falar diante das pessoas. Ou numa entrevista que alguns já estão inserindo no mercado de trabalho também. E nem precisa sair daqui para sentir a transformação. A Raiane já não é mais a mesma. Eu não falava muito com as pessoas, eu não interagia. Agora, estou falando bastante. E não é só ela que sentiu o gostinho do bem. Eu ficava em casa e eu ficava um pouco triste. Eu não tinha muito contato com outras pessoas. E agora? Agora eu tenho mais. A Ana é a Associação Nazarena Assistencial, que nasceu dentro da igreja e foi muito além. Bairros carentes de Campinas recebem a semente da transformação. São bairros muito vulneráveis, com muito risco social também. As pessoas, tanto crianças e adolescentes que são o nosso público, eles passam um grande período na rua por conta de não ter muito serviço. Então, o nosso trabalho aqui é muito importante. Mais de 30 anos de história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Ana? É uma associação. Aqui comigo estão a Rosângela e o Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, fala pra mim o que significa a Ana. A Ana significa Associação Nazarena Assistencial Beneficente. Agora, começou dentro da igreja, então? Começou com uma ação do pastor Aguiar, dentro da comunidade Jardim Milópolis, na região leste de Campinas, com cerca de 30 crianças. Então, era um grupinho bem menor do que essa grandeza de hoje, né? Foi uma ação da igreja mesmo, que identificou essa situação vulnerável naquele território. Agora, começou com o que? Com atividades assistenciais, educacionais? Como é que foi o início? Um pouco da característica da educação, de um apoio escolar. E isso foi se fortalecendo depois como um serviço de assistência, mudando o formato, com outro viés. Hoje, a gente está aqui na região do DIC, um prédio bem grandão, né? Agora, são duas unidades. O que elas têm? Sim, hoje a gente tem uma agora aqui no DIC 4, na região sudoeste de Campinas. A gente atende 420 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Nossa, cresceu muito, né? Cresceu bastante, ampliou. Na atualidade, são 300 atendidos. E assim, qual é o perfil dessas pessoas que recebem a ajuda da Ana? O perfil se caracteriza na assistência social de uma situação de vulnerabilidade, de fortalecimento de vínculo. Todos os dois trabalhos, os dois núcleos, se trabalham no perfil de assistência, né? Que é o fortalecimento de vínculo com a criança, no seu âmbito social e familiar também. Agora, isso que tipo de transformação causa para essa criança, para esse adolescente que participa das atividades da Ana? O objetivo da atividade é fortalecer esse vínculo. Muitas vezes, diante da circunstão de uma sociedade, né? Que a política pública tem que acontecer, está a situação de vulnerabilidade. Uma família que está separada, a criança não entende muito bem essa separação. Muitas dessas separações trazem uma violência doméstica. Muitas dessas separações trazem um transtorno de aprendizado no desenvolvimento da própria escola. Então, a Ana vem para fortalecer essa fragilidade do ser humano como um todo. O seu vínculo familiar. Agora, você está falando bastante de família. Acaba transformando a família também. Não é só aquele indivíduo que vem aqui, né? A criança traz daqui e leva para a família. Ou vice-versa, né? Também é um caminho de dois rumos. Leva-se e traz. Traz muita convivência que vem de casa, recebe orientação aqui e leva para casa também. Agora, eu estou bastante... Pode falar com você. A gente tem como objetivo atender a família também. A gente tem encontros bemestrais com a família, para trazer temas para eles também. Ah, eles participam de atividades aqui, né? Sim, tem festa, tem apresentações que as crianças fazem para a família. A ideia é trazer a família para dentro também. E como que eles chegam? Passam por uma triagem? Porque a gente está numa região bastante populosa e eu acredito que muita gente quer participar, né? O processo é feito através de uma triagem com assistente social, né? E ela vai... Ler o contexto familiar de um todo, né? Traz aquele perfil, né? Traz o perfil de atendimento, que é de vários pontos, né? De violência doméstica, de vulnerabilidade, ficar muito na rua. O que tudo isso traz para o convívio familiar, né? As consequências de tudo isso. Agora, vocês falaram também dos atendimentos. O que tem de fato aqui? A gente mostrou um pouquinho deles, mas o que tem? Dentro das atividades, começando pela que eles mais gostam, eu acho que é quadra, informática, a música. Que a gente consegue trabalhar a escaleta, que é um instrumento bem bacana, o teclado, o violão, o canto coral. A música também tem esse poder de transformar, né? Sim, tem. A participação deles é fantástica nessas oficinas. Aí a gente tem o balé, tem a oficina de dança. E eles que escolhem que eles querem participar? As oficinas de interesse, sim. Porque, por exemplo, a gente tem a oficina de Libras. Não são todos que têm interesse, mas quem tem interesse em participar dessa oficina é por interesse. Agora, os que todos participam são informática, autocuidado, oficina pedagógica, esses que todos participam. É bem completo, né? Sim, é bastante oficinas. São oficinas que eles não teriam fora daqui se não fosse a Ana, né? Agora, você tinha me falado um pouquinho das oficinas temáticas. Como é que são essas oficinas? A ideia de trabalhar as temáticas é trabalhar temas que a criança e o adolescente trazem para dentro, ou temas que estão no território, ou temas que acontecem na cidade, coisas nesse sentido. E a ideia é trabalhar a cidadania deles. Então, é o direito de ser, a participação, o estar no território, o que eu tenho dentro do meu território, o que eu tenho fora do meu território que eu posso acessar, como eu me manifesto nos serviços. Coloca ele dentro do mundo mesmo, né? Sim, sim. Com temas atuais. Como um ser de direito. Isso, assim, fazendo esse adolescente, essa criança refletir, causa uma certa transformação também, Rosane? Causa. Você vê com o tempo não imediato, né? Mas com o tempo você entende que a criança tem mais o seu equilíbrio de entender o que está acontecendo e trazer uma transformação de atitudes, de ações, de palavras dentro do seu próprio cotidiano, na verdade. Então, vocês começam a plantar aqui uma sementinha do bem e vai semeando. As crianças vão semeando. É essa a ideia, né? E essa sementinha do bem é como de direito. Eu acho que todas as atividades, elas estão caracterizadas nos eixos da assistência social. E as atividades têm que ter um objetivo, né? Ninguém brinca por brincar. Ninguém joga bola por jogar. Tudo isso a gente traz para uma convivência. Então, tudo tem um motivo, né? Tudo tem um objetivo. A gente falou das atividades que as crianças gostam mais, mas ali por trás daquela atividade, por exemplo, via quadra, tem o balé, é tudo voltado para esse desenvolvimento deles enquanto seres, né? As oficinas são só meios que o educador usa para chamar a criança e ela trabalhar aquela atividade. Mas por trás dessa atividade é trabalhar esse desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Agora, você falou um pouquinho do educador. Esses profissionais também têm um preparo diferenciado para lidar com os assistidos? Sim. Os educadores, eles passam por capacitações internas, capacitações para a prefeitura, com a proposta de não fazer o formato da educação, de eu ser um professor, mas ser alguém que está lá para apoiar, para ouvir, para compartilhar junto, para trazer essa roda de conversa, um momento mais lúdico. E a criança fica mais à vontade, quando o profissional é assim, né? Não é mais aquele ser autoritário, né? É um parceiro. Você acha que tem essa troca? Vocês fazem essa avaliação? Tem. É muito de igual. Eu acho que o contato é bem próximo, né? Você vê o carinho que o Educando tem pelo educador e o educador pela turma também. Então, eu acho que existe uma troca bacana, que o vínculo normalmente é muito fortalecido entre eles. Então, o educador é uma das pessoas que fazem a escuta da criança, da história da criança e consegue trazer para a equipe técnica, que é o serviço social, o psicólogo e a coordenação. Agora, você falou um pouquinho desses profissionais, da psicóloga também tem esse atendimento? Sim. A gente tem grupos que acontecem dentro da sala de atividades, que é a própria psicóloga que faz esse grupo. Esse grupo é para trabalhar as emoções. Muitas vezes a criança só sabe se está feliz ou triste, mas ela vai trabalhar outras emoções que a criança sente também. Porque hoje em dia as emoções estão tão afloradas, né? É importante também... Eles aprenderam a identificar o que está sentindo, para entender o que está sentindo e como resolver isso. E como lidar com essas emoções que são tão latentes, né? E o impacto que eu causo na vida do amigo também. Às vezes eu não me preocupei se ele se sentiu triste. Mas eu ouvindo que naquele momento o meu amigo se sentiu triste, eu também vou trabalhar essa emoção dentro de mim. A empatia. E você falou da empatia, ela aprende a olhar o outro, perceber o outro também ou não? Sim, é muito importante essa percepção, né? Eu vejo que eu magoei ou vejo que eu deixei a outra pessoa feliz. O impacto que a minha ação fez no outro. Agora, eles têm que frequentar a escola também? A escola regular? Precisam. Eles participam sempre no horário oposto à escola. Então, quem estuda de manhã está aqui com a gente à tarde e quem estuda à tarde está aqui com a gente de manhã. E tem uma melhora até no rendimento ou não? Na escola, sim. Eu acredito que a participação da escola... A gente é apontada pela escola por esse tipo de trabalho que é desenvolvido aqui. Porque a criança consegue centralizar, ter o equilíbrio, que é o aprender, que é diferente da escola. A gente usa a escola como uma escola formal. Aqui a gente, na nossa atividade, é tudo informal. O equilíbrio do meu ser. Como que eu cito dentro de uma situação de formabilidade, dentro de uma família que, às vezes, está passando por um processo bem frágil. Está fragilizado, né? A gente sabe que tem muitas, né? A gente é apontada dentro do território, um serviço que tem um impacto social. Tem um impacto de transformação. Muitas escolas encaminham as crianças para serem atendidas aqui também. O assistido fica, em média, há quanto tempo aqui? Quatro horas. Tanto do clube de manhã quanto do clube de manhã. Mas são atividades diárias ou não? Sim, são de segunda a sexta. Eles vêm todos os dias, então? Sim. Na verdade, eles se organizam, né? Como existem outras atividades no território, a gente tem um CRAS, que tem outras oficinas. Então, duas vezes por semana faz a oficina lá, três vêm aqui. Acaba combinando também, né? Hoje em dia, vocês avaliam que esse tipo de serviço que a Ana presta é importante? Quando a gente pensa em transformação social? Sim, eu acho que é essencial, né? Trabalhar a criança, o adolescente, desenvolver esse protagonismo nele, né? Porque muitas vezes o adolescente e a criança é muito reprimido nas suas ações, no seu falar, não tem o direito de falar. Dentro da própria casa ou, às vezes, na escola, né? Sim. Porque a criança tem muita energia, ela quer ser escutada, né? Sim. E muitas vezes eles não sabem o que é de direito. E a gente gosta que tenha esse objetivo de trabalhar, o que é o direito dele, né? O que está previsto no ECA, como direito e dever. Isso é passado para eles também, né? Para eles terem essa consciência, né? Sim. Isso é importante. E aí vocês vão gerando essa transformação no bairro, na região e na cidade, né? A gente vai fazer uma pausinha agora, daqui a pouco a gente volta e você não sai daí. O intervalo é rapidinho. É já já. Estamos de volta para contar a história da Ana. Continuou comigo aqui o Gustavo e a Rosângela. Agora, eu queria saber se há um acompanhamento desses assistidos fora daqui. Existe, sim. Tanto das crianças como a sua família, né? Depende da situação que traz para o ano, nós fazemos um atendimento de rede. E estudo de caso com outras políticas públicas, também como educação, saúde e o serviço que é do CAPES infante ou CAPES adulto, depende do processo que essa criança estiver dentro do seu contexto familiar. É porque a demanda é muito grande, né? Então precisa ter essa conversa com outras instituições, né? Com outros atendimentos também, né? Sim. A conversa começa a ter dentro do estudo da família, né? Que é através das visitas domiciliárias, a gente faz um atendimento familiar. Ver o contexto dessa criança, ver o contexto que vive essa família como um todo. Aí tem a necessidade, depende do seu contexto, de sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, é necessário um atendimento mais amplo para essa família como de direito. E a família tem, recebe bem, assim, vocês, compreende a importância do trabalho? Sim, porque a gente já vai dizendo, assim, que a gente vai com uma garantia de direito. A gente está aqui não para apontar, mas para ver como que essa fragilidade aconteceu. Para estender a mão, né? Para estender a mão, para uma transformação de ações dentro do próprio convivência familiar. Tanto para a mulher, como para o marido, ou para a família do idoso que está lá também, que muitas hoje, característica, é essa avózinha que cuida dessa criança, para que essa mãe vai trabalhar, para que não tenha... Então, é uma análise, né? É uma análise social até, sociológica. A gente está numa região bastante grande, a região do DIC. Como é que é? Vocês conseguem dar conta de tudo? Não. É muita gente, né? É uma coisa que a gente vai construindo, né? A gente já tem demanda reprimida no período da tarde, a gente precisa de mais vagas, né? Agora, o período da manhã, pela logística que as escolas têm, é menos crianças, né? Mas, à tarde, a gente tem uma demanda já reprimida, que precisa de mais serviços. Tem uma lista de espera, né? Sim. Agora, eu avalio que em 30 anos tiveram muitas conquistas, né? Já passaram gerações aqui, eles relatam, vem aqui visitar, querem ainda trazer os filhos, como é que é? Essa unidade é mais nova, essa unidade fundou em 2013, então nossos usuários são mais novos. Agora, já da outra instituição, como a gente também já participou do outro projeto, eles vêm aqui, tanto para conhecer o espaço e visitar a gente também. Então, assim, é bem bacana, porque se a gente olhar para o outro projeto, tem filhos de beneficiados, tem até netos. Então, assim, é uma história bem grande, né? E é uma satisfação de um dever bem cumprido, né? Sim. Vocês estavam falando também que tem atividades externas daqui. Sim, eu acho que esse é o bem legal, porque leva eles para fora do prédio, né? Eles, a gente oferta atividades, a gente faz acampamento com eles, a gente leva para o zoológico, a gente busca parcerias para levar eles para o cinema e a gente tem uma parceria com a FEAC, estamos participando do espetáculo Arte e Cultura. Inclusive, esse mês teve apresentação, né? Sim, teve apresentação agora, na segunda-feira e semana que vem temos de novo. E é acessar a cultura, né? É um teatro que muitas vezes não tem oportunidade. Então, é colocar ele como um artista, não mais como só um participante. Um espectador, né? Porque vocês falaram dessa questão de direito, a cultura também é um direito, né? Sim, é um direito. Esse acesso, né? Sim. Mas nem todos têm. Sim, é um acesso difícil, né? É um acesso que, se a gente não proporciona, a criança demora para ter. Então, a gente busca isso, é colocar a criança a ter acesso à cultura, provar o teatro para além do cinema. Vocês percebem que eles têm essa vontade, realmente, de frequentar esses espaços? Eu acho que é uma construção do conhecer, né? Porque eles não conhecem. Acho que quando eles conhecem, eles ficam muito encantados. Sem dúvida. Eu vi muitos sorrisos, aquele espaço grande, aquele público enorme assistindo. Então, acho que essa é a emoção. E vocês falaram que eles chegam aqui com qual idade mesmo? Dos seus anos, de idade, a gente começa a atender dos seus anos aos seus 14 anos incompletos. Então, eles ficam aqui bastante tempo, né? Então, eles acabam crescendo aqui, né? Sim. Já está o processo de que eu passei, já fiquei com 15 anos, meu irmãozinho agora está vindo. Então, a gente está começando agora a fazer esse atendimento com todos da família. É, já vai construído ali dentro, né? Essa transformação familiar. Isso é importante até que, por exemplo, passou o irmão, agora vem o outro. Então, é importante essa participação direta mesmo? Sim, porque aí a gente acredita que já está plantando alguma coisinha, né? E o impacto está acontecendo. Porque o impacto é a primeira ideia que tem que acontecer na pessoa e na família como um todo, né? Se o atendimento é de referencial. Se o atendimento é eficaz para uma situação de vulnerabilidade, aí a gente vê o resultado. A sementinha está continuando, está continuando e vamos ter frutos bons, extremos já também. Agora, é uma história de muitas vitórias, mas de desafios também, né? Quais são os principais desafios? Fazer que uma política de assistência social aconteça nesse território. Pelo serviço, pela demanda, é muito pouco. No território, nós não temos um serviço eficaz, que nem o Ana, para trabalhar com um adolescente depois dos seus 14, 15 anos de idade. Eu acho que as políticas estão acontecendo, nós estamos vivendo uma transformação, né? De política aí, mas tem que acontecer como de direito. Você acha também isso? Sim. Que precisa ter uma reviravolta política? Sim, é uma continuidade, né? No nosso serviço, né? A gente vai até os 15 anos, né? Até completar 15, para depois os 15, falta serviço para direcionar, para continuar com eles, né? Eles ficam até meio sem atividade depois, né? Sim. E aí só tem a escola, então eles vêm muito visitar a gente, perguntar, a gente cadastra ele em oportunidade de emprego. Mas o nosso serviço, ele finaliza com 15 anos e a gente precisa de mais serviços no território. A gente está falando de uma vida, né? Então é importante ter a continuação disso, né? Você falou dessa questão do emprego, do primeiro emprego. Existe então um preparo? Sim, a gente trabalha com um grupo que faz 15 anos. A gente chama ele de grupo Conquistar, que já conquistaram um projeto, né? E a ideia é trabalhar o mundo do trabalho com eles. Então é apresentar. O que é isso? A gente leva esse grupo para fazer visitas em instituições grandes, para eles conhecerem como que é trabalhado, qual são as profissões, o que eu posso ser. É contato com quem está no mercado, né? Sim, além disso, eles têm a oficina que é feita com a psicóloga também, de como se comportar em uma entrevista, como se comunicar, como se vestir em uma entrevista. Então a gente faz o cadastro e a importagem para jovem aprendiz, para que participem de processos seletivos. E dá certo? Dá certo. Eles conseguem ir, conseguem passar. A gente tem já outros que já passaram por aqui, estão trabalhando através desse empurrão que levaram, né? Esse incentivo. Eu acho que gera resultado sim. E para eles é muito gratificante. É muito importante, porque conquistar o primeiro emprego, né? É muito importante. Já ir preparado para o mercado. Quando a gente fala em crise financeira, isso também pode até ajudar a própria família, né, Rosângela? Sim, até para ele ter como lidar com a questão financeira, né? O seu tênis, a sua causa, o seu desejo de tomar um sorvete, a sua independência e como uma pessoa, né? O adolescente, ele sempre busca isso. Nós e como todos, né? Isso faz parte do nosso processo de crescimento, da sua maturidade. Eu sou responsável por minhas coisas, pelo menos por meu sabonete, por minha pasta de dente, por minha escova. Eu tenho essas necessidades. E vocês colocam eles no mundo de oportunidades e possibilidades. Depois daqui, eles continuam a buscar, por exemplo, uma faculdade, a construir o próprio caminho. Vocês percebem isso? Sim, eu acho que a gente planta a sementinha, igual a gente já conversou. E aí, essa ideia, que eles conheçam profissões e comecem a sonhar com essas profissões. A gente sempre fala que a gente pode ser além. Então, busque esse além. Busque uma profissão, busque uma formação. Sonhe e acredite que vocês vão alcançar. Então, eu acho que é isso que a gente tenta trabalhar com o adolescente. Porque o adolescente é alguém que precisa sonhar. Ele não pode ser reprimido. E quando ele sonha, ele sonha grande. Então, tem que deixar isso. Mostra o que é possível a conquistar, né? Que o sonho pode se tornar algo real pra eles, né? E se a gente pensar no futuro? Vocês falaram de sonho dos adolescentes. Mas os sonhos da instituição, da ANA. Quais são os passos pra ir lá pra frente? É atender mais gente? É oferecer mais atividades? Hoje, o nosso desafio é adaptar o nosso prédio, né? A gente quer trabalhar com mais áreas cobertas. Com mais espaços lúdicos. Ofertar atividades diferenciadas. Oficinas que, de acordo com a demanda deles. Que eles gostam muito de hip-hop. Então, a gente quer crescer nesse sentido. Na demanda que o próprio participante traz pra gente. E eles acabam falando o que eles querem? Que, olha, eu quero que tenha isso. Porque eles mudam muito, né? As gerações vão mudando. É difícil até acompanhar, né, Rosane? É, eu acho que o ANA faz um grande impacto das atividades são diversas, não é verdade? A nossa atividade de balé, a nossa atividade de violão, né? O futebol. Hoje nós temos um treino de futebol fora do ANA. Ah, eles fazem fora. Eu que ouvi uma quadra coberta aqui, mas aí o futebol vai dancão. Esse final de semana a gente foi convidada pra fazer um trabalho de rede. Que é com outra entidade como essa. Então a gente vai levá-los pra fazer a participação. Vocês acabam conversando até com outras. Sim, pra conhecer um pouquinho o território. Viver a sua adolescência, né? Viver esse momento. E vocês vão modificando, modernizando o que vocês oferecem, né? As atividades. Sim, eu acho que esse é o grande impacto que tem essa diferença do ANA no território. Atividades nunca são a mesma. Sempre traz o diferente. O ser diferente vai mudando. Porque o indivíduo não é um indivíduo só, né? Ele também vai mudando. 30 anos, mas até deu certo? Está dando. Está dando. Então eu quero agradecer a participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. E obrigado você também que ficou com a gente até agora. Até nosso próximo encontro. Tchau. Transformação Cidadania. Dona Lourdes sabe bem o que isso significa. É que ela começou como voluntária da ONG. Eu me prontifiquei a ajudar. Estava desempregada na época. E me prontifiquei a fazer tudo o que precisasse. Então onde estava precisando eu ia. E a tanto que foi até mais longe que ela própria imaginava. É que a dona Lourdes conseguiu vencer o desemprego. É funcionária da ANA. Só que além de uma vaga, ela conquistou muito mais. Eu aprendi. Eu tive um aprendizado muito bom. Que é dar e receber. Então eu fui muito bem recebida aqui. E eu tive a oportunidade de aprender. Aprender o amor. Aprender o respeito. Fez muito bem para a minha vida. Vamos ajudar a ANA a seguir fazendo bem? Para saber como contribuir, é só ligar para o 019-3367-4534. Ou envie um e-mail para dic.anabrasil.org.